Muitas consequências chegam na nossa vida por não sabermos esperar o tempo, por não saber esperar a hora. Aí o que a Bíblia nos ensina? Esperar no Senhor. Então espera orando, espera jejuando, espera meditando na Palavra de Deus, espera no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, porque não tem como esperar a promessa no mundo, não tem como esperar a vitória fazendo a vontade do diabo. A gente tem que esperar e tem que esperar no Senhor. Espera no Senhor. Como que se espera no Senhor? Espera orando, espera buscando, espera do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, porque tem um monte de gente esperando, mas não estão esperando no Senhor, estão esperando no mundo, distante de Deus, sem buscar a presença de Deus. Está esperando lá a cura, está esperando a porta aberta, está esperando no mundo. Mas aqui está dizendo, aqueles que esperam no Senhor, na presença de Deus. Você nunca vai receber nada de Deus fora da presença dEle. Você nunca vai receber nada de Deus praticando tudo aquilo que desagrada a Ele. Espera no Senhor. Aqueles que fazem isso, renovam as suas forças, voam alto. Olha quantos benefícios de esperar no Senhor. Renovação de força. E aí E aí